Boa tarde a todas e a todos. Boa noite a todas e a todos que estão do lado de cá do oceano. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Projeto Migra, esse projeto que nasceu em sala de aula e que desde o mês de abril tem trazido escritores, dramaturgos, pesquisadores, pessoas oriundas da sociedade civil que estejam trabalhando ou que tenham um vínculo direto com as questões das migrâncias internacionais. Boa tarde a todos e a todos. Boa tarde a todas e a todos que estão do outro lado do oceano. Sejam bem-vindos ao Projeto Migra, que desde o mês de março faz um encontro transdisciplinário e transnacional com os atores, com os escribores e pessoas da sociedade civil que têm um trabalho direto com a questão da imigração. Então, vocês têm bem comprado que hoje nós vamos ter um encontro em duas línguas, em dois longas, em português e em francês. Vocês poderão observar que hoje teremos um encontro em duas línguas, portuguesas e francês. E eu tenho a honra hoje de trazer um ilustre quadrinista, um quadrinista argeliano que reside atualmente na Tunísia, Salim Zerouki. Salim, boa noite. Então, hoje, nós temos o prazer e o honneiro de receber Salim Zerouki, l'auteur do BD, que é, d'ailleurs, em França, atualmente cloisonné à Rouen. Então, eu vou começar a apresentar Salim em português, porque eu passei em francês, e vou começar apresentando justamente a partir da biografia oficial do autor, que vocês já vão observar, que já vai dar, talvez, uma ideia do seu percurso e da maneira como ele trabalha. Salim Zerouki, você é autor e ilustrador argelino, vive atualmente em Tunes, na Tunísia, contador de aventuras cruas e cartunista de histórias pouco engraçadas. Você trabalha com quadrinhos, arte da atualidade e muito mais, e depois de passar pela Escola de Belas Artes de Argel, que não o levou, e você diz graças a Deus, a um diploma, você vagou por uma longa década no abismo da publicidade. Em 2011, você cria o seu primeiro blog de caricatura, chamado Yayabulaya, em que coloca em cena uma personagem barbuda e salafista, com ambições explícitas, e eu aqui o cito, todos os dias criar uma nova fatuá para limpar a sociedade de todas as criaturas impuras, mulheres e animais. Depois de escapar por pouco, de zero tentativas de execução, em 2014, você cria um segundo blog, muito menos arriscado, com ilustrações divertidas e coloridas, chamado Tahrir, Tahrirara. Em 2018, você volta à provocação e publica o seu primeiro álbum de quadrinhos, São Porçom Bleda, Comunço de Barracê, de Nupo Ramon do Meio, 100% Bleda, Como se livrar da gente para um mundo melhor, e ainda sem problemas suficientes, em 2021, você aborda a questão da política de imigração europeia, publicando o seu segundo álbum de quadrinhos, como ter êxito em sua próxima imigração clandestina. Salim Zerouki também posta regularmente suas ilustrações nas redes sociais, até no Twitter, mesmo que isso seja para os nerds, como ele afirma. E, aliás, eu convido a todas e as todas que estejam assistindo a consultar o belíssimo website do autor. Salim Zerouki, então, eu vou te apresentar en lisant o seu próprio bio, pois ela já dá um aperço, eu diria, do seu trabalho, do seu registro, sobre o qual você trabalha. Então, você é um auteur, illustrante alugéria, instalado à Tunís. Diz horas de aventura cru e dessinador de humor, não é droga, você faz de la bande dessinada, do dessin de actualidade, e, mais ainda assim, afimité. Après, um passage para as escolas de beaux-arts d'Alger, que não você não está, não agradeço, de boucher sobre um diploma, você está errando durante toda uma década nos abysses da publicidade. Em 2011, você crieu seu primeiro blog de caricatura, intitulado Yaya Boulaya, um personagem barbue salafista com uma ambição bem explicitação, que você citou. Todos os dias, uma nova fatwa para a gente para a sociedade de todas as criaturas impuras, femininas e animais. Depois de ter achatado de justiça e zero tentativa de exceção, em 2014, você crieu um segundo blog muito menos risco com des illustrations drôles e coloradas, Tarira, e em 2018, você está retomando na marmite da provocação, pois você faz para a sua primeira bande dessinada 100% bled ou como se abarraçou de nós para um mundo melhor. Não temos sempre de problema, em 2021, você está atingir à a política migratória europeia em publicar sua segunda BD sobre como a migração clandestina e você publicar regularmente suas illustrations nos redes sociais e compreensão e no Twitter mesmo se isso é reservado aos antelos. E para mener o debate com eu tenho o pleasure e o honra de receber Vicente Cousin da União Francesa ou Brésilha e ele reside agora à Lisboa. E para me acompanhar nessa conversa com o Salim, para mim é um orgulho, uma honra e um prazer ter aqui Vicente Cousin do Algenaire, que foi meu estudante aqui em Paris e que hoje é mestrando em estudos comparatistas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, graduado em letras pela Sorbonne Universidade e pela Urgis ele trabalhou com a produção da Balada Literária, da Feste Poa Literária e do Cantão Literário Brésiliano. Atuou como professor de língua francesa e culturas lusófonas na Aliança Francesa de Porto Alegre e na Urgis e reside atualmente em Lisboa. Então, eu vou começar com a apresentação. Obrigado, obrigado por esta reunião e essa linha eu disse antes no backstage você tem super oportunidade de conhecer o trabalho do Salim e isso aqui é um sujeito a todo mundo de regarder o site na internet porque isso é algo incrível e realmente interessante. Então, eu agradeço mesmo para mim, é um prazer estar aqui e principalmente por conhecer o trabalho do Salim nesse encontro e aquilo que a gente estava comentando antes também eu sugiro que todos possam entrar no site e dar uma olhada geral no trabalho dele porque ele vai em várias áreas e é extremamente interessante. Obrigado a todos e boa noite e bom dia a todo mundo. Então, para começar esta reunião eu vou primeiro perguntar uma questão muito geral de Salim segundo trabalho você vê a questão da imigração da imigração clandestina então é uma pergunta óbvia talvez mas por que esse trabalho nos dias de hoje e como nasceu esse projeto? bom dia Tunísia, Maroc, a Libia, este fenômeno é entre nós todos os dias, nós vemos ele. Todos os dias, nós temos informações, seja na televisão, seja nos jornóis, de naufrages, de migrantes que se fazem agressos ou que se fazem exploiter, de malheiros em relação a esse tipo de coisa. Não só isso, não só para as informações, mesmo em nossas famílias, em nossos pais, em nossas cidades, há sempre um migrant, há sempre alguém que foi, alguém que veio, alguém que veio, alguém que quer ir. E a migração, é um drame, é um drame humanista. O que acontece na Méditerranée, desde, eu acho, 20 anos, talvez, é realmente grave. Nós nos falamos, nós nos falamos todos os dias, mas, a minha opinião, não nos falamos muito. E nós estamos acostumados também a esse problema. Então, para mim, em querendo fazer um segundo album de bandes dessinadas, a questão, ela era evidente para mim, que eu ia falar de migração. Então, em primeiro lugar, eu gostaria, então, de agradecer, agradecer de estar aqui, de falar, justamente, sobre o seu trabalho e explicando um pouco mais as razões que o levaram, então, a esse segundo álbum, sobre a questão do imigrante, e, sobretudo, do imigrante clandestino. Ele disse que, na verdade, esse tema é um tema presente, sobretudo, no Maghreba, nessa região da África, da África do Norte, que vai do Marrocos, passando pela Argélia e pela Tunísia, até a Líbia. Na verdade, se trata de um fenômeno, como ele diz, cotidiano. Todos os dias há informações nos jornais televisivos, na imprensa, sobre naufrágios, sobre pessoas agredidas, sobre pessoas exploradas, sobre a tristeza dessas pessoas. Mas essas informações não se limitam somente às notícias. Mas, digamos que a imigração, como ele diz, faz parte da família, faz parte da vizinhança, faz parte do cotidiano, na verdade, dessa região. A migrança, segundo ele, é um drama humanitário, um drama humanitário que já dura mais de 20 anos, sobretudo nessa região do Mediterrâneo, um drama do qual se fala, mas não se fala o suficiente. E talvez o mais grave é que as pessoas tenham se habituado a esse drama. Daí, talvez, a segunda, talvez a urgência de falar nesse segundo álbum. E agora ele está falando do bairro dele. Olha, tu parlai de um quartier. E só para terminar, ele diz que justamente ele reside num bairro em Túnis, no bairro em Túnis, onde há muitos migrantes das regiões subsaerianas que estão ou em processo de transição para outros países, com outros países europeus, ou que acabam, na verdade, permanecendo. Então, assim, o que ele diz? Ele não vê somente a imigração na televisão. Ele vive no seu cotidiano. Vicente? Muito bem. Uma outra coisa, vamos entrar mais profundamente na questão da migração e tudo. Mas eu queria também falar do estilo de essa linha, que é muito interessante, porque ele nos faz pensar um pouco a uma tradição, talvez o clichê belgê da linha clara, porque não há muitas cores, é muito preciso. Mas também, isso nos faz pensar um pouco a um universo do modelo de trabalho, e podemos ver mesmo da publicidade. Tanto estilo, essa linha, ele é claro, directo e objectivo. E isso vai muito bem com o humor que você reporte também. E sem parar no realismo, seus desenhos restam sempre relacionados à a realidade. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque não é um desenho realista, mas, em mesmo tempo, estamos falando da realidade de uma maneira completamente objectiva e direita. Então, eu gostaria de saber um pouco como foi esse processo de construir seu estilo. E a Vitor também que vai mostrar os desenhos. Mas eu acho muito esse aspect. Sim. Eu acho que meu estilo, eu estou ainda em construindo. Eu acho que ele não é ainda terminou. Eu estou ainda muito longe do desenho. Eu não tenho até o nível que eu gostaria de chegar. Mas, por exemplo, meu desenho, ele era muito mais, como você disse, caricatural. Foi muito mais como na BD belga. Mas, na BD belga, como o sujeito, ele era muito... Foi um sujeito muito sério e eu queria que ele seja choquente. Eu queria que ele seja um pouco realista. Então, eu tento de fazer um desenho que não seja muito caricatural. Como no meu primeiro álbum, eu fiz um pouco de... Como assim, para que as histórias, elas lerem muito mais sério. Olha. Em mais, meu desenho, ele é simples. Ele tem de trés netos. Ele não tem de hachura. E ele tem de colores. Triste, também. E ele não tem de degradê. É como na história. Não tem de transição nas cores. Tudo é trânsito. Exatamente como no recito. Eu tentei de alivar os dois. Voilà. Justo em questão, já veio para a tradução em português. Desculpe, Ravon. A questão que eu trouxe também para o Salim era a questão do desenho dele, do traço. E, muitas vezes, lembra... Pode ter uma herança também do quadrinho belga, que é a linha clara que se fala. Mas, muito também dos manuais. Eu acho que a gente chama os manuais de construção. Ou mesmo da publicidade. E é muito preciso. É justamente isso. Ele mostra aquilo que deve ser mostrado. Então, só para traduzir o que o Salim acaba de apresentar, ele falou que, na verdade, o estilo dele está ainda se construindo. Ele diz que ainda não atingiu o nível que ele gostaria de ter. E, de fato, no primeiro trabalho, ele disse que, na verdade, tem esse traço, talvez, um pouco dos quadrinhos belga, justamente porque ele trabalhava muito com a caricatura. Ele diz aqui em relação ao seu primeiro álbum. Mas, aqui, o tema é mais sério. E, para esse tema mais sério, justamente, ele queria algo que fosse um pouco mais chocante e que, talvez, também evocasse mais a realidade sem cair na caricatura. E ele fala que, justamente, o que ele tenta fazer nesse álbum é isso, né? São traços muito nítidos, muito claros. As cores, não há degradê entre uma prancha e outra. Não há quase transição. É como se fosse um corte. E esse corte que ele busca nas cores, que ele busca no traço, teria, então, uma relação direta com a temática aqui, trabalhada. Salim, se você gostaria de acrescentar alguma coisa? Nós estamos vendo algumas... Sim, sim. Eu acho que... Desde que... Já estou dizendo. Eu não sei se... Sim. Não, está vai, por exemplo, a escala. Não. D'accord. Você dizia também, a esse lado, você monta exatamente o que precisa fazer. Sim. A escala. Sim. Sim, sim. Acrita, sim. A synthase. Sim. Sim. Sim, é um background de publicidade. são as anos que eu passei em publicidade que me aprendi a manter o essencial em um dessin e ele diz justamente para complementar que na verdade o trabalho dele trabalha muito de maneira sintética e talvez isso tenha uma relação direta com todo o background que ele adquiriu trabalhando na publicidade de ir então ao essencial das coisas agora, Sérgio depois de uns anos como tu as évoqué na introdução, nós somos confrontados à uma multidão de récits sobre a questão migratória e isso é quase um fenômeno éditorial temos artigos de presse temos reportagens de televisão temos muitos romans e também muitos BD muitos de pessoas se sentem sobre a questão migratória a maioria desses récits se apoiam sob um tempo como você disse, geralista, dramática que faz referência à a BD reportagem por exemplo que devenia um genre muito bom dentro da questão mas você optar para o humor e aí há um humor corrosivo que você quer dizer que não gostaria de não gostaria do nada e aí a questão é que é que a humor aportado a esse resí que é que pode aportar de mais finalmente é que tudo não foi não foi que por que a partir para esse humor e como, então, o humor à sua vida, porque você trabalha muito sobre o humor, sobre o humor corrosivo, pode contribuir à reflexão general da situação mundial e, em l'occurrence, da questão da imigração. Então, a minha pergunta é que há muitos anos nós estamos confrontados a toda uma narrativa sobre a imigração, quer sejam nos jornais televisivos, na imprensa escrita, romances e quadrinhos. E muitas dessas histórias se apoiam nesse tom realista e dramático. E a minha pergunta é o porquê a utilização desse humor e como o humor contribui justamente a falar desse drama? O que traz a mais o humor? Sim. No fato, como você disse muito bem, há muito trabalho de jornalista, de romanista, de bédéista, de documentário também. Há muitas realizações sobre a imigração. Mas há muitas pessoas que ignoram também o verdadeiro problema, que ignoram a atrocidade de essa imigração. do caminho, as pessoas não conhecem-se. Eu me deixo aqui para que você traduísse e eu continuarei. Então, justamente, o que o Salim diz é que, de fato, há toda uma narrativa sobre isso, dos jornalistas, BD, quadrinhos, documentários, mas que, na verdade, as pessoas ignoram o verdadeiro problema e, sobretudo, a atrocidade da questão migratória. O que conhecem as pessoas? As pessoas conhecem os barcos que partem em direção da Europa, os naufrágios, as mortes, a presença de campos onde muitos migrantes vão ficar nos países que o recebem, o retorno desses imigrantes, por exemplo, na Líbia ou na Tunísia, mas eles desconhecem a atrocidade. Olha, eu queria contar a atrocidade dessa migração, o que aconteceu nas prisões libys, nos campos de refugiados. Eu queria contar o que aconteceu com os passadores sobre o que aconteceu em mer. Eu queria contar o quanto não falamos o mais, a traita, o vol de organes, o esclavagem sexuel. E, para contar esse tipo de atrocidade, eu não utilizo um outro modo que o humor. É a me toucha. Então, eu conto isso com humor, e do humor très noir. Eu vou continuar depois, vá-se. na verdade, o que ele quis contar nesse álbum são as atrocidades da imigração. Quais são elas? As prisões na Líbia, os campos de refugiados, os coiotes que fazem justamente, que levam os migrantes da África para a Europa, a viagem no mar, a escravidão, a venda de órgãos, o abuso sexual. Então, como ele conta tudo isso? Ele conta tudo isso através do humor. O humor é a maneira, o registro de que ele se serve. Olha, porque tem a pressa, tem muita pressa sobre isso. É lá que eu já apusou minhas histórias. mas eu achei que isso não tocou as pessoas assim então eu me disse que eu fiz em forma de BD humorística e talvez que lá eu vou tentar tocar outra categoria de pessoas que eu queria informar as pessoas de o que se passa e os réveiller em consciência um pouco a humanidade é por isso que eu utilizo a bande dessinada e o humor noir como ele diz na verdade essas histórias são cotidianas na imprensa e na verdade elas não tocam as pessoas, então a ideia foi fazer um álbum de quadrinhos um álbum de quadrinhos humorístico justamente para tocar essas pessoas, para falar para suscitar na verdade a tomada de consciência informando e talvez suscitar a humanidade dentro de cada um de nós e isso é interessante também em outra questão porque são nove histórias se eu não me lembro que estão no livro como realizar sua migração clandestina então é uma BD é uma BD então é de la ficção mas ele teve um trabalho de pesquisa e de pesquisa que são histórias que tu as escutadas diretamente ou que te contaram a propos de essa situação de essa atrocidade e isso então há mesmo uma planha que eu acho interessante de comentar c'est l'idée cet álbum é uma sorte de copilação de histórias várias e depois eu me perguntar como tu as pu transformar essas histórias várias e esses testemunhos em bons desenhos como foi o seu processo para você mesmo internamente e também de meter l'humor porque eu imagino que essa atrocidade ou essa douleur e tudo isso não é fácil e como você é andém dessa situação em breve só uma tradução voltando a essa questão que o Tonos trouxe antes em que ele estava falando sobre a atrocidade da narrativa o livro é uma ficção é um quadrinho uma banda desenhada mas ele é baseado em testemunhos reais e histórias reais que o Salim ouviu que ele pesquisou ou que contaram para ele então a questão é como ele justamente lida com isso de trabalhar com uma prioridade tão nítida e transforma isso em outra coisa nos quadrinhos como é que ele consegue lidar com essa dor e transformar em outra coisa ainda mais com o olho e eu peguei de vrais récits e eu tentei de composar com as duas e é assim que eu tive as nove histórias atroces porque as minhas soluções eram absurdas então era um pouco de humor mas quando você acrescent mas quando você de histórias de vrais lá isso era completamente sinistro e eu continuo na verdade na verdade como ele procedeu nesse processo de trabalhar com a realidade e trazer humor ele conta que na verdade ele começou imaginando soluções completamente absurdas para responder a questão como obter êxito no processo de migração clandestina esse absurdo se encontra por exemplo no primeiro relato que tem no alvo em que é uma personagem justamente que bebe água do mar todos os dias até virar peixe então ele pega de um lado o absurdo e nesse absurdo ele vai colar histórias verdadeiras histórias trágicas então com a solução absurda e mais essa verdade ele fala que é aí que ele chega na atrocidade e no sinistro e depois como eu consegui a fazer tudo isso é que no começo eu fiz uma período de documentação sobre as histórias e lá foi uma período muito triste porque foi deprimada de ler todos os dias histórias de migrantes histórias atroces histórias de abus e histórias de viol e durante essa período eu me deprimo eu me deprimo e depois eu me deixei eu me deixei e eu me deixei alguns meses e depois eu me deixei de escrever as histórias uma vez que eu escrevi as histórias na minha cabeça não era a realidade era apenas uma história a desenhar é tudo então é o que eu me deixei forcer a fazer senão eu nunca poder fazer o que ele conta na verdade é que foi o processo de elaboração do álbum então no início ele realiza todo um processo de documentação ele lê várias e vários relatos de migrantes de abusos sexuais todos os dias nos jornais claro são relatos extremamente deprimentos e ele próprio diz conta que ele ficou deprimido depois de alguns meses o que ele começa a fazer ele começa a escrever essas histórias vamos dizer na sua mente e aí na verdade ele cai na questão ficcional então na verdade sem esse distanciamento ele não teria na verdade conseguido escrever essas histórias que o tocavam de maneira muito profunda e eu penso que c'était o caso que tu comentou a propos de cette planche lá c'est uma solução absurda mas uma coisa que há também absurda é que há muitas coisas na realidade que são absurdas às vezes não é necessário de ajuda do mundo de qualquer outra maneira essa história é uma história verdade e ela é chocante porque isso é um registro audio é uma entrevista que a jornalista Maureen Mercier l'avait feita sobre o Aquarius e essa dame ela contou como ela fazia para não não se sentar se sentar quando ela violou é a dizer o viol para ela era normal ela trouva uma solução para não não se sentar e não para não não ter de MST e eu me lembro quando Maureen Mercier ela foi na Rádio Suisse ela foi na Rádio Suisse ela foi na Rádio Suisse eu me disse que essa história e a que essa história que é só antes na BD na qual a que a jogo para eliminar os migrante eu me disse que isso vai fazer uma rolê no mundo que o mundo vai mudar depois e essa história não fez nenhuma vaga ela é passada como assim ninguém entendia falar e ela me revoltou então eu tento de BD mas é verdade que ela é absurde e quando as pessoas lisa me prende moi por un taré me diz mas onde vas tu chercher esse genre de truc e é por isso que na BD jai rajouté um QR code que te permite verificar a véracidade das infos porque a parte de gente que veu esta BD me me dite tu es malade tu dois consulter na verdade ele está comentando essa trancha que em português seria a tradução como evitar de ficar grávida depois de vários abusos sexuais repetidos na verdade o que ele diz é que ele toma a partir de histórias verdadeiras histórias chocantes essa história ele próprio ouviu numa entrevista realizada por Monrino Mercier que estava no barco Aquarius justamente que recebe imigrantes no Mediterrâneo e que muitas vezes os depositam na Europa justamente de uma jovem que contava como ela não fazia para engravidar durante o processo de abuso sexual que ela sofreu durante todo esse percurso ou seja o abuso sexual o estupro tinha se tornado necessário e ela tentava então encontrar soluções pragmáticas para evitar doenças venéreas ou então cair ou então ficar grávida essa história essa história na verdade essa prancha se situou no álbum antes de uma outra questão também absurda quando ele imagina por exemplo um reality show em que as pessoas vão destruir então os imigrantes e ele pensou que justamente essa história que ele ouviu na rádio causaria um impacto muito grande mundial mas nada aconteceu e isso o revoltou demais então na verdade o que ele quer dizer é isso que na verdade essas histórias a veracidade dessas histórias ela é atroz e aliás ela pode até ser confirmada no álbum o que ele fez foi colocar um código o que é para que as pessoas pudessem ter acesso a essas histórias reais e não achassem que ele era louco porque muitas pessoas finalmente achavam que ele era louco então então eu continuo justamente Salim par rapport a esse humor a esse humor politicamente incorrect vamos dizer que você serve em seus álbuns em suas planchas e também em suas charges que você vai rir então fazer rir e surtout fazer rir das coisas atroces das coisas das temas socialmente difíceis é devenu muito perigoso de nos dias então a eu o perigoso porque dos grupos extremistas foram e malheureusement mesmo conseguir então a tuer um centenar de pessoas que trabalham no universo em têta de dessin e curiosidade do humor hoje em nossos dias ameaçados por grupos extremistas mas também ameaçados pela chamada pela cultura do cancelamento e minha questão é como ele se situa ele que é tão ativo nas redes sociais se eles têm sofrido sofrido pressões externas sim tu as tout a fait razão eu acho que o mundo hoje é triste on ne pode rir de de rien ao fait seja on é traita de racista seja de homophobe seja de sexista seja de c'est vraiment notre margem se réduit de plus en plus je trouve ça vraiment triste quand je regarde aujourd'hui des séries qui sont sortis dans les années 90 ou 2000 je je rie beaucoup et je trouve que c'est triste aujourd'hui qu'on ne puisse plus rire des mêmes choses voilà tu peux traduire après je continue na verdade o que ele acha é que ele acha que o mundo ficou muito triste nesses últimos tempos porque não se pode mais rir que é na verdade o trabalho dele sem que você seja taxado de racista sexista ou outras coisas isso claro reduziu muito a margem de trabalho de quem trabalha com humor e quando ele vê as séries dos anos 90 2000 ele ri muito mas hoje o mundo se tornou triste e par rapport ao politicamente correct c'est vrai eu faço muito atenção quando é um sujez que eu maitrise ou surtout se é par rapport à ma société ou par rapport à à la religion como eu sou um maghrébin eu sei onde são as limites e eu sempre com as limites eu vou até o fim e como geralmente meus dessins sempre têm um mensagem eu tento de fazer que a pessoa a quem adresse o mensagem eu não choque porque se choco alguém eu sei que ele não vai me escutar então eu faço até o choc mas tento não choque para que ele escute porque se choque ele nunca me escutar vai lá na verdade o que ele diz é que ele toma muito cuidado com essas questões mais sociais e ele trabalha claro sempre com temas que ele domina relativos à sociedade da qual ele é oriundo e à religião uma vez que ele mesmo é oriundo da região do Maghreb então ele conhece muito bem quais são os limites até onde ele pode ir e ele brinca justamente com esses limites além disso os desenhos dele sempre tem uma mensagem e ele sempre toma muito cuidado a quem essa mensagem é endereçada no sentido de não chocar a pessoa porque uma vez que você choca o seu público o seu público deixa de do Maghreb e então isso é realmente interessante porque é fazer humor em regardar a própria cultura sim eu amo isso sim eu não sei se não tem outra plancha Vitor tem outra para passar sim a primeira vinheta eu adoro ela lhe 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 c'est du mariage ou sim eu lhe 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 É que no álbum anterior, que ele fala de como se livrar da gente para ter um mundo melhor, e a gente seriam os árabes, ele trabalha, a palavra-chave é autoderisão. Então, ele está realmente rindo da própria cultura e com um aspecto crítico sobre ela. Então, quando fala sobre não chocar e chegar até o limite daquilo que pode ser percebido para justamente entender a mensagem, é um dos exemplos que ele traz aqui nesse quadrinho. Então, as primeiras, como a gente faz a tradução, tu l'as connu como? C'est mon violeur, que são as duas que falam sobre o casamento, como tu conheceu. Ele foi o meu... Estuprador. Estuprador. Esse é um humor de Salim, que mexe na própria cultura com essa denuncia junto. Essa denuncia, em fato, é isso? Sim, essa denuncia, é de la denunciação. La denunciação é de la remise en question, porque, em algumas regiões, é tudo bem normal que uma mulher, se ela se faz violar, se ela não é mais velha, ela espouse o seu violeur. Como assim, não temos de escândalo. Nós estufamos o escândalo. O que ele quer dizer, justamente, é uma denúncia e que, na verdade, é colocar as coisas em causa, porque é uma situação que ocorre muito em certas regiões, na região do Maghreb, em que uma jovem pode ser violentada e, para não causar escândalo, o que acontece é que essa jovem acaba casando com seu próprio estuprador. É um outro, sim, um outro, só para comentar, que eu achei interessante desse mesmo quadrinho, é a propos do café, que, em fato, a fim, é fermer o café e desboussolar os árabes, porque é tudo que se passa, não é café. Então, feche os cafés, que assim você vai desnortear os árabes. É uma maneira de se livrar deles. Eu vou dizer, com a pandemia, começam a se passar, com a pandemia, com o café fechado. É um outro jornal, não? Felizmente, não é verdade, porque a pandemia estava fechada e eles continuam lá, felizmente. Então, para continuar, isso é só para comentar algumas imagens, e só para comentar algumas imagens, para ter uma ideia sobre o trabalho. E, nós estávamos falando antes sobre a questão da publicidade, e nós pensamos, sobre essa síntese entre o gráfico e o verbal, que você fez recorrer várias vezes na bande de cinema. Isso é a publicidade, de certa forma, é o linguagem publicitária, mas é, obviamente, que você usa para um outro objetivo. Não é mais de vender, mas, ao contrário, de denunciar o processo de merchandising ao qual a sociedade confronta. Quando você transforma os migrants em atores de um programa de telerialidade, quando você denuncia... Ah, está a corte. Ah, está a corte. Lorsque você denuncia também de produtos, com seus primeiros, nesse álbum, para melhorar a migração clandestina, é a absurdidade do capitalismo que você denuncia, ou você procura apenas desestabilizar o leitor para que ele tenha consciência, ou mesmo os dois, em fato. Os dois? Ok. Tradução. A gente já tinha falado do percurso do Salim com a publicidade, e isso é muito evidente na questão do gráfico, como ele associa a questão gráfica com o verbal, e ele usa, na verdade, a publicidade, mas contra a própria publicidade, porque aqui ele não está vendendo, mas ele está mostrando esse mundo hipercapitalizado, onde os migrantes estão participando de um programa de tele-realite, como é que se chama isso? Agora eu esqueci. O reality show. O reality show, o BBB, ou então ele fala dos produtos que são necessários para conseguir entrar para fazer a migração clandestina, com os preços que a gente pode comprar para ir com a sua boia e tudo mais. Então a questão é se ele está denunciando o absurdo do capitalismo que é levado ao extremo, ou se ele está fazendo isso para justamente estabilizar quem está lendo e fazer com que tome consciência, ou mesmo os dois. Então, para comentar esse aspecto. Obrigado, Salim. Então, tu as tudo dito, eu não tenho nada a rajouter. Mas são os dois. São os dois. Eu acho que Salim poderia comentar um pouco esse desenho, porque, em fato, lá, não estamos no ponto real, não estamos no ponto quase, não é o absurdo, é o imagino, completamente. Isso muda completamente o seu estilo. então, se o Salim pudesse comentar um pouquinho o desenho que nós vamos passar, se o Vitor puder passar, que já não é mais esse realismo, é o absurdo completo. De onde que vem essa ideia? Do Saviá? Eu acho que esse blog, eu fiz o blog, eu fiz o blog Yahya Boulahia, do salafista barbu, quando ele estava os islamistas ao poder em Tunísia, quando eu fiz, eu acho que eu fiz três anos de caricatura cotidiana, eu fiz muito de política, eu fiz muito de... Eu me fazia insulter bastante e recebia a haine das pessoas. Então, eu fiz o blog e fiz o blog no qual havia de l'humor muito colorido e apolitico. Voilà. Um humor muito subtil e colorido. D'accord. E a inspiração vem de onde, em fato? É um pouco de tradução ou é simplesmente que você rêve achar? Não, são coisas de todos os dias. Às vezes, eu procuro as ideias, como esse é o Play que se rêve em pausa. E, assim, são coisas que me fazem rir. Voilà. É apenas o humor. D'accord. Então, na verdade, o que ele explica a passagem para esses desenhos que estão no blog dele se inscrevem depois de... Quando ele fazia aquelas caricaturas do salafista, que ele fazia todos os dias essas caricaturas e ele cansou um pouco de fazer essas caricaturas políticas, sobretudo porque ele era insultado cotidianamente e recebeu muito o ódio das pessoas. Então, ele passou a desenhar com esse humor, um humor mais sutil, o que ele chama de apolítico, imaginando essas cenas como aqui, por exemplo, o Play que sonha em descansar numa rede. é? Peut-être que... Est-ce que il y a d'autres images peut-être vite à passer? Je ne pense pas. Voilà. Il n'a que deux images. Et Salim, alors, vous travaillez à la fois donc plusieurs formats, plusieurs médias, donc, vous avez le blog, le Twitter, et pourquoi finalement un livre? Est-ce que vous croyez que un livre c'était important parce que ça pourrait aussi toucher un public européen, alerter aussi ce public? Oui. Alors, pourquoi ce passage do format livre? Então, por que na verdade a passage do formato livre, uma vez que ele trabalha com vários suportes? Je pense que le format livre, c'est le rêve de tout bédéiste. C'est faire des livres, je pense que c'est plus important qu'autre chose. Enfin, je ne sais pas, peut-être. Parce qu'avec un livre, on touche beaucoup plus de personnes, je pense, parce qu'il y a une distribution, il y a une diffusion, il y a une maison d'édition avec toi, et voilà. C'est plus concret, on va dire, un livre. Je pense que c'est plus concret. Le net, aujourd'hui, c'est grâce à Internet que j'ai fait le livre, c'est vrai. Ce sont deux formats différents, mais je pense que le livre, il est beaucoup plus intéressant. voilà, pour moi. Na verdade, essa passagem para o livre, porque ele acha que é um sonho de todo quadrinista ter um álbum, e que na verdade, o livro pode atingir outras pessoas, porque o livro se acompanha de uma editora, de uma distribuidora, e atinge esse outro público. O formato Internet é interessante, mas a ideia de um maior impacto passa pelo livro. Alors, eu vou peut-être finir par, parce que là on arrive déjà presque un an, Vicente, que peut-être se vous posez une dernière question, que o livro, mas também de diferentes públicos europeos, ou de Algérie e Tunisie, como se passa, e quels são os feedbacks que tu as reçus, ou como você vai te exposer online, ou como vai te exposer em livro, e como se passe na scène de BD, no Maghreb, que nós, como Brésilien, não sabemos como os festivales internacionais de BD, Algérie, eu trago aqui a questão dos diferentes públicos, também diferentes recepções do virtual e do físico, mas também do físico, do virtual, pensando nos diferentes países, na Tunísia, na Argélia, na França, como o livro é recebido, quais são os feedbacks que se recebe, e também como é que funciona o circuito da bandecinê dos quadrinhos nessa região do Algério, da Tunísia, para o nosso público brasileiro, já que a gente não conhece muito desse universo geral. para o público ou Facebook. Eu acho que hoje não podemos separar os dois todos. É tudo é normal. É um mídia que todo mundo utiliza para fazer sua promo ou restar com 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 lectora. essa foi a primeira pergunta a segunda a bande dessinada ao Maghreb ela existe como ela sempre existiu mas há des problemas há não de distribuição por exemplo, no Alguerí ou no Maroc então isso sempre tem sempre a começar mas há em Tunísia um coletivo de BDIS ao Maroc também há como assim como dizer eu perdi o mot há des iniciativas há des iniciativas ou por pequenos grupos mas há sempre em relação a o que acontece no mundo eu diria que isso sempre é muito timido na verdade então o que ele diz é que o público dele é praticamente o mesmo o que o segue pelas redes sociais acaba na verdade comprando os seus álbuns na região do Maghreb bom existe mas existe sobretudo coletivos iniciativas por vezes um pouco efêmeras e o grande problema da região do Maghreb é claro a distribuição e Salim eu profite para te fazer uma pergunta porque eu vejo no chat aqui Taís Linares que é écrivaine de BD ao Brésil que pose a questão sobre as mulheres como você vê na situação de mulheres BDIS é só para respondendo a Taís Linares ele diz que na verdade existem mulheres trabalhando nos quadrinhos na região do Maghreb extremamente engajadas e talvez que encontre os mesmos problemas que eles vamos peut-être finalizar não sei se Vicente tem uma questão há algumas referências é sempre legal de saber o que você ama no universo da bandeira de Maghreb e é interessante ver que no chat havia alguns brasileiros perguntaram se encontraram em português se encontraram em português os desenhos mas eu acho que muitas coisas dialogam com a realidade brasileira não podemos falar da migração mas da questão da violência e das testemunhas que foram passadas na BD então isso é interessante são duas partes são as questões a propos das influências o que você ama do universo da BD que você gera para o público e do outro lado do 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 as referências que ele tem do universo dos quadrinhos também para compartilhar com a gente para saber mais de nomes que ele estava comentando antes e também se tem alguma possibilidade de encontrar tradução em português que era uma pergunta que estava no chat e falando que também teria muita coisa interessante do trabalho dele em diálogo com a nossa realidade brasileira sim bom já para a referência pois estamos falando do Brasil eu amo muito Mordio eu não sei como dizer em brasilian talvez se pronuncie as L então Mordio eu adoro e eu acho que é o melhor BD do mundo porque já seus desenhos são épurados são sintés e são rons não não eu morgue com a BD franco-belgem então eu consumi muito de Astérix e hoje não eu tenho autor favor eu amo o que se faz nos romans gráficos tem também um il é mais é mais mais talvez ele seja mais jovem de dois anos, ele se chama Bruno e eu adoro o que ele faz, eu adoro seus desenhos, eu adoro as histórias que ele faz com outros escenaristas, eu penso que hoje, se eu citaria Bruno, ele, eu amo muito. E se eu tenho projetos com o Brésil, bom, hoje hoje eu não havia, mas se eu posso fazer uma residência ao Brésil, eu invento o projeto este noite, não, eu desculpe. Mas sim, talvez. Bom, justamente, falando um pouco dessas referências, ele tem, claro, uma grande referência latino-americana, sul-americana, que é Mordilho, que para ele ele considera como o melhor BDista do mundo, com esses desenhos extremamente sintéticos, ele chama de desenho redondo, que são os desenhos redondos. ele cresceu na Argélia, é claro, lendo os quadrinhos franco-belgues, sobretudo a Asterix, e hoje ele gosta de romances gráficos e, sobretudo, de um autor francês que se chama Bruneau, que, aliás, ele aconselha a todos. Quanto ao Brasil, ele ainda não tem projetos, mas se houver uma residência e a possibilidade de isso ser publicado no Brasil, é claro. Então, já deixo aqui o recado para os editores que estejam nos ouvindo, que consultem, sigam o Salim pelas redes e que talvez pensem em projetos de publicação. Então, Salim, já fiz a publicidade aqui por você, os editores que estão lá, que, realmente, o dólar de consulter, em fato, o trabalho, que pensam, justamente, à la publicação, porque, efetivamente, eu penso que é um universo que há muito, como disse Vicente, há muito diálogo, há muitos pontos com o Brasil. Depende que eles não existem, que estão perdidos, porque há uma relação entre o Maghreb e o Brasil, e há uma migração marocada, por exemplo. Nós temos mesmo Mazagón, a cidade de Mazagón, no Brasil, e há, como se chama, Oscar Niemeyer, que construiu todo um quartier em Alguém. É verdade, minha próxima BD em Alguém, ela fala de meu imóvel, lá onde eu cresci, e meu imóvel foi construído por Oscar Niemeyer. Ah, bem, voilá, de vener, déjà, avec ce rapport, on résine. Exactement. Eu estava comentando como essa região do Norte, da África, tem as suas relações com o Brasil, a imigração marroquina, nós temos até a proximidade de Mazagón, no meio da Amazônia, e na Argélia, com a vinda de Oscar Niemeyer, que construiu todo um bairro. E ele diz, justamente, que o próximo trabalho dele vai se realizar no prédio onde ele morava, na Argélia, um prédio que foi construído pelo próprio Oscar Niemeyer. Voilà, então, isso aí, o ponto está chegando. Muito bem. Dites-me uma simples coisa, Salim, então, lá você está em França, e você vai participar de reuniões, se você puder, se você puder, se você puder, se você puder, se puder ouvir. Sim, em fato, há o Festival Lyon BD, na qual eu participo a uma exposição que se chama Irruption. É uma exposição que fala das revolta que se passaram durante as últimas décadas. Eu vou falar da bandeira, das revolta. Eu vou falar do Hirak, em Algérie. E há muitos outros países, como a Coréia, como o Chile, eu acho. Então, eu participo ao Festival de animação de Annecy, do filme de animação, na qual a BD foi selecionada para ser apresentada para poderes produtores ou realizadores. Eu vou falar do filme de animação, e isso é entre o 14 e o 18. E do 18 ao 20, eu vou fazer o Festival de Livre à Metz para fazer des dedicas no stand do Carreira. Eu vou fazer des dedicas lá. E o Lyon, é do 11 ao 13. Então, justamente, ele está falando, para eu falar em português, porque ele há aussi de Brésiliens que habitam na França, que podem nos escutar. Então, do dia 11 ao dia 13 de junho, ele vai estar em Lyon, participando de uma coletiva que se chama Irrupções, em que há exposições, trabalhos em torno de grandes revoltas. Ele vai falar da Argélia e vai fazer dedicatórias. Do dia 14 ao 18, ele vai estar na cidade de Annecy, no Festival de Animação, porque o seu trabalho foi selecionado para ser apresentado para eventuais produtores, entre o dia 18 e 20, no Festival Livre à Messa, no Carré de Boulos, no espaço reservado, então, à BD, onde ele também fará um encontro. Vicente, tu veux ajouter quelque chose, peut-être? E a pessoa vai dar uma rola. Eu gostaria de ter mais de tempo para discutir com o Salim, porque eu penso que podemos entrar em vários temas diferentes. Então, você pode ir para as histórias, os testos que ele conta, você pode ir para o estilo, para as influências. E também, essas diferentes personnalidades, aparentemente. Porque se você entra em seu universo, você vê que tem todos os lados, algo que trabalha. Tem a questão dos migrões, tem a questão da BD que é humorística, sem ser politica. E você diz que não é a mesma pessoa, sem ser politica. E você consegue fazer de novo, como isso também. Então, há muito de coisas a discutir em Cor. Você tem realmente o prazer de conhecer o seu trabalho, Salim. Partageiro. E após poder te encontrar em outros festivais, eu espero o Brasil e continuar a te acompanhar com o Salim. Com prazer. Eu digo que a gente poderia continuar muito mais tempo falando com o Salim, porque ele tem diversas personalidades dentro da BD. de justamente podermos entrar tanto nos assuntos que ele está tratando, quanto do estilo, das influências, ou então falar sobre esses diferentes experimentos que ele faz, mesmo com esses quadrinhos que são de humor e sem políticas, que não são politizados, que é totalmente o contrário, é como se tivesse uma outra personalidade. E que é um prazer conhecer o trabalho dele. Eu espero que, para quem esteja nos assistindo, também seja. tem o link ali nos comentários e tudo mais. E que a gente possa se encontrar em breve. Salim, se você quiser dizer um último amor, e depois eu vou terminar por anunciar os próximos episódios do projeto. Obrigado. Não tenho nada a dizer. Obrigado. Bom, Salim agradece a todos. E eu aqui gostaria então de agradecer a todos. Eu gostaria de agradecer a todos e agradecer a todos. A agradecer Salim, que, malgrado seu agenda, nos deu-lhe esse momento de conversa. A agradecer também o Instituto Françaí de Tunísia, que é nosso partenaire naquela reunião. É já partenaire de longa data. A agradecer também Vicente de estar aqui, de compartilhar esse momento interessante, de me ajudar nesse dialogue. A agradecer Vitor e annoncer, em fato, as próximas etapas. Então, as próximas etapas. Samedi, nós vamos ter uma reunião ainda em Tunísia com a romanciária belga, britânica, francesa e tunísiana, não sei se, Cecília Oumani, que vai falar, em fato, de seu trabalho, sobretudo do dernier roman, se intitulado Tunísian Yankee. E, l'après-midi, nós vamos ter uma reunião com a responsável da Cicla Fasilum, que é um organismo situado em Pittsburgh, que recebe artistas em situação de risco. Então, no próximo sábado, teremos novamente a presença de uma autora vinculada ao Maghreb, vinculada à Tunísia, Cecília Oumani, que vai nos apresentar o seu livro, seu romance, Tunísian Yankee. E, logo depois, uma conversa com a responsável do programa Cicla Fasilum, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que vai nos falar desse projeto de recepção de artistas em situação de risco, necessitando, então, refúgio. Voilà. J'ai terminado com uma gimnastia francesa. Eu remerci a todo mundo. E eu vou dizer à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de nos avoir acompanhado, Jalbi. Merci a todos. Merci. Au revoir. Au revoir.